Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Primeira vez aqui, então já clica nesse botãozinho vermelho aí embaixo pra se inscrever, deixa o seu like, também deixa o sino das notificações, a opção todas ativado, pra você não perder nadinha de nada que eu postar por aqui. Para os meus amores aí que já são da casa, aquele abraço todo, carinho. É modelinho oval, rápido, fácil e econômico e você tá procurando? Tá buscando inspiração de cores, de combinações de cores? Quero um passo a passo que seja bem explicadinho, que você consiga entender com facilidade. Fica comigo, que eu tenho certeza que você vai adorar ver esses modelinhos aqui, tá bom? Eu vou falar tudinho o nome da videoaula, todos eles têm videoaula, eu vou falar o peso, eu vou falar a mídia. Não vai se arrepender. Eu sei que tem alguns inscritos, algumas inscritas que já conhecem as peças, que já viram, mas gente, tô recebendo muitos amigos novos, tá? Tem muita gente nova chegando, então eu quero estar mostrando pra elas, que de repente elas não viram ainda. Eu quero mostrar um a um, falar de tamanho, falar de peso, de medida, mostrar as combinações de cores, as adaptações. Eu tenho certeza que você vai se inspirar muito com bastante tapetinho aqui, a maioria modelo oval, tá? É, naquele estilo rápido, fácil e econômico. Então, eu resolvi vir aqui mostrar pra vocês. Gente, aqui é só dez modelos, tá? Mas, aqui no meu canal tem muito mais, tem muitos modelinhos aí ovais, rápidos, fáceis e econômicos, tá? E também tem retangulares, tem tapete redondo, tem caminho de mesa, tem suplá, tem uma variedade de modelinhos aí pra vocês estarem escolhendo. Aqui é só dez modelos. Esse vídeo aí vai ficar como os dez modelos de tapetes ovais mais rápido, fáceis e lucrativos aí do momento, tá bom? Mas tem muito mais. Você pode dar uma passeada aí nos meus vídeos, nas minhas playlists e fique à vontade pra estar confeccionando aquele que mais lhe agradar. Depois eu quero que vocês deixem no comentário aqui pra mim qual modelinho você mais gostou ou quais os modelinhos que você mais gostou, quais as combinações de cores que você mais gostou, tá bom? Eu vou adorar aí saber qual é o seu gosto, qual é a sua opinião. Também quero que deixem nos comentários, se possível, se é a primeira vez que você está vendo o meu canal, se é a primeira vez que você está vendo os meus vídeos, se você descobriu o meu canal hoje através desse vídeo. Deixa o pezinho de porta aqui, gente. Logo, logo vai sair a videoaula pra vocês, tá bom? É um mimo maravilhoso, eu adorei ele. É um modelinho bem diferente, né? É um modelinho mais cheinho, assim, né? Um pouquinho maior, todo charmosinho. Então, aguardem que logo, logo vem a videoaula dele. Então, eu vou começar com esse modelo aqui, que é um modelo maravilhoso, lindo e bem grande. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse tamanho, se você é uma daquelas crocheteiras que não gosta de oval muito pequeno, ó. Ele é bem grande, tá? Gente, lembrando que eles estavam todos dobradinhos na embalagem, então, pode ser que ele esteja com marquinhas, né? Amassadinha aqui, ó, tá? Esse modelinho aqui fez muito sucesso, faz sucesso ainda até hoje, é maravilhoso, tá? Pela sua característica aqui do centro, né? Que não é tão usada hoje em dia, a gente usa mais os dois pontinhos altos separados por uma correntinha, né? Ou três pontinhos altos separados por uma correntinha, ou um ponto alto e duas correntinhas. Então, essa distribuição aqui eu amei, tá? Ficou bem diferenciado e também é super econômico. E essa combinação de cores com esse bico com ponto relevo também deu um charme todo especial na peça. Esse tapete chama-se tapete suelen, tá, gente? Ele ficou medindo 86 de comprimento por 50 de largura e ele pesou apenas 474 gramas. Muito econômico, gente, porque ele é um ovalzão. Ele é bem grande, tá? Ele é bem gigante, ele não é aquele oval pequeno aí que a gente tá acostumado a fazer. Ele é bem grande, tá? Então, gente, se você gostaria de estar confeccionando ele, procure aqui nos meus vídeos pelo nome de tapete suelen, tá? Que você vai encontrar uma videoaula bem explicadinha aí pra você estar confeccionando. O fio que eu utilizei aqui é a ordem 6, tá? E a agulha número 3,5. E todas as outras informações você vai encontrar bem certinho na videoaula ou no vídeo de apresentação, porque com certeza tem vídeo de apresentação primeiro e depois veio a videoaula, tá bom? Então, primeiríssimo aqui, tapete suelen. Nosso segundo modelo é esse tapete maravilhoso, que vocês amaram também a combinação de cores, pra quem já está comigo aqui um tempinho, tá? Esse aqui eu chamei ele de flor de outono. O tapete de apresentação dele ficou como tapete modelo novo e lindo, você pode estar conferindo aí no meu canal também, tá? Ele ficou medindo 73 centímetros de comprimento por 54 de largura, tá, gente? Esse fio também é a ordem 6, tá? Agulha 3,5. E essa composição aqui de pontos com esse gráfico de florzinha simples aqui no centro. Ficou maravilhoso, gente. Esse eu tenho parzinho, ó. E ele faz bastante sucesso sempre que eu posto ele, sempre que eu mostro ele pra vocês, vocês ficam sempre me perguntando informações sobre ele lá no Instagram, lá quando eu mostro nos stories. Então, procure por essa videoaula que vai estar todo explicadinho lá. A cor desse é malva com amarelo, se eu não tô enganada. Nosso terceiro modelinho é outro oval gigante, tá, gente? Ele é enorme, bem grandão. Ficou maravilhosa essa composição de cores também. Eu adorei essa combinação de cores. cores. É a maneira que a gente distribuiu os pontos aqui também, ó. Esses detalhes aqui, eu achei que fez toda a diferença, tá? Fez bastante sucesso também. Esses detalhezinhos, assim, é um carinho a mais que a gente coloca na peça, né? É um capricho a mais que a gente coloca, dedica um pouquinho mais de tempo e o resultado não poderia ser diferente, né? Vocês adoram, vocês se inspiram e a gente consegue fazer com que vocês consigam, é, vender mais, né? Elaborando aí um detalhezinho a mais ou outro na peça, gente. Ele tava dobradinho, ó, tá? Esse aqui foi batizado de tapete oval, flor e corações, tá? Justamente porque ele tem essa flor também, bem simples aqui no meio e a gente juntou aí com esses motivozinhos de coraçõezinhos, né? Então, por isso foi se batizado com esse nome de flor e corações e ele mediu 90 centímetros de comprimento por 47 de largura, tá, gente? Então, você pensa, é quase um metro de tapete e esse é os tapetes menores, né? De porta, você pode aumentar aqui os squares, é só você ir duplicando, triplicando aí o número de correntinhas que eu menciono no início da videoaula que dá super certo, entendeu? Aí, ao invés de você repetir uma vez as explicações que eu estou dando no vídeo, você repete por duas, por três vezes e aí você vai ter um tapetão gigante, uma passadeira e ele pesou 532 gramas de fio 6 também, tá, gente? Então, eu acho que ele ficou super econômico sim, pelo tamanho, né? Que ele ficou, ele ficou bem grandão, então tá super econômico também. Sempre que eu venho mostrar inspiração pra vocês aqui, ou falar de tapetes rápidos, fáceis e econômicos, eu nunca deixo esse aqui de fora, gente, tá? Porque esse aqui é a marca registrada do Trex e Tarex Crochê. Ele é, quem vê ele nas mídias por aí, quem vê ele nas redes sociais já sabe que é da Lisa, Trex Tarex, porque foi um tapetinho aí que eu estimulei muito vocês a estarem utilizando as sobrinhas, fez sucesso e até hoje, gente, a gente confecciona ele com sobrinhas de barbante e fica maravilhosa as combinações de cores, fica um trabalho super colorido, muito bem distribuído aí, não fica um trabalho tão vazado e se você fizer ele numa cor só ou combinar até duas combinações de cores apenas, você fica com um tapete totalmente diferente, tá? Ele faz o mesmo modelo e parece que você tem outro modelo na sua frente. Esse aqui, ele ficou batizado o nome do vídeo, como fazer tapete de crochê com sobras, tá? Ou tapetinho carnaval. E ele ficou medindo setenta e três centímetros de comprimento por quarenta e cinco de largura, gente, e acreditem, ele tem apenas duzentos e noventa gramas de barbante. Ele não chegou nem a trezentas gramas de barbante, então, é muito mais que econômico, né? E o grau de dificuldade dele é zero, tá, gente? É super fácil, é praticamente uma aula pra iniciante, tá bom? Então, procure por esse modelinho no meu canal. Aliás, todos os links dessas videoaulas estarão na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá? Aqui eu trouxe como inspiração, como eu já falei, pra usar sobrinha. Você pode fazer numa cor só, na cor do seu gosto, que ele fica perfeito esse modelinho. Ele tem um caimento muito bom, tá? Que vocês podem ver aqui? Todos os meus tapetes, eles ficam certinho, eu não gosto de tapete que tenha que ficar esticando e passando a mão aí pra ele ficar bom, tá? Então, você jogou no chão, ele fica. E você pode fazer ele que tamanho você quiser, tá? Aqui você pode aumentar, eu explico bem certinho na videoaula, pode fazer ele mais gordinho, fazendo mais carreiras em volta, te dar aí bastante possibilidades, tá bom? Esse aqui é outro modelinho que eu sempre mostro pra vocês, tá? Ele já aparece em vários vídeos meus aí, que eu venho falar pra vocês de lucratividade, de economia, de tapetes rápidos e fáceis econômicos, tá? Porque ele é top também, a mesma base aqui do tapete que eu acabei de mostrar, tá? E com essa flor aqui que é bem conhecida já, esse gráfico, esses coraçõezinhos quase como o do flor e corações que eu acabei de mostrar pra vocês, só que ele tá ao contrário aqui, né? Aqui ele tá virado pra mim, os corações, e o outro ele está virado pra dentro. Esse tapetinho chama-se Laurinda, tá? Fez sucesso ano passado, a gente gravou aí próximo dia das mães, fizemos aí uma homenagem ao dia das mães, então foi elaborado com esses coraçõezinhos pra ficar mais fofinho aí por conta disso. Um tapetinho muito charmosinho, mesmo sendo bem crochê filé, bem vazadinho, mas mesmo assim ele não ficou com aquela cara de de tapete baratinho, né? De tapete da promoção, sei lá, algo do tipo. E tem a videoaula dele disponível, tem a apresentação, também tem o vídeo da passadeira, tá? Se você quiser fazer um jogo de cozinha aí, ou fazer mais peças de tamanhos maiores, tem tudo. Caradinho pra vocês aí nas videoaulas, tá bom? Tapetinho Laurinda. Esse tapet ficou medindo 73 de comprimento por 47 de largos, ficou com 269 gramas de de barbante. Eu vou mostrar agora, eles não são videoaulas tão antigos, tá? Já são mais recentezinha. Então, mas eu vou mostrar pra vocês porque eles estão fazendo sucesso, estão crescendo bastante aí o número de visualização e a aceitação deles também está sendo ótima. Então, vou começar por essa cor aqui, é o mesmo modelo, mas eu tenho ele em duas cores e esse tapete aqui chama-se tapete farinelli. Ele ficou um charme, né, gente? Rico de acabamento aqui, muito diferente em tapetes, eu não tinha visto ele ainda em tapetes, né? E a gente usou essa combinação de crochê filé aqui no centro, tem uns motivozinhos de florzinha, se você olhar com atenção, você vai conseguir visualizar, mas ele é crochêzinho filé, né? Aquele crochêzinho bem fácil, bem simples, pra qualquer pessoa aí mesmo que nunca tenha feito crochê na vida conseguir desenvolver, né? Aí, aqui, na parte final, né, na primeira carreira antes do bico de acabamento, foi colocado esse motivo de três pontos altos juntos, que eu achei que deu um charme bem legal aí na peça, e essa correntinha aqui é opcional, tá? O modelo dele original não tem a correntinha. Essa correntinha é o que quis pôr pra deixar um pouquinho mais delicadinho, tá? Então, mas é opcional. Eu achei que ficou um charminho, tá, gente? Um charminho mesmo, mesmo eu tendo arriscado aí na combinação de cores, ele fica bem legal, eu gostei do resultado no vídeo. Vou mostrar a outra peça que eu tenho dele aqui, que foi usado outra combinação, tem uma paleta um pouco mais delicada aqui nesses tons pastéis, e as meninas sonaram por ele, inclusive, essas cores, essa combinação foi campeão lá na enquete que eu fiz no Instagram, tá? É o mesmo, a mesma coisa, ó. Então, gente, se você gostaria de confeccionar essa peça, procure aí no meu canal por tapete farinelli, tá? Ele ficou medindo 77 de comprimento por 51 de largura, e ele pesou apenas 415 gramas, tá? Mesmo com todos esses detalhes aqui, né? Mesmo com a correntinha, eu achei que ele ficou ainda super econômico, tá bom? Gente, sempre que você for procurar um modelo que eu estou falando aqui, sempre coloque, por exemplo, tapete farinelli da trecos e tarecos, ou tapete fácil e econômico da trecos e tarecos, tá? Que daí vai sair bem certinho lá no meu canal. Esse xodózinho aqui também agradou bastante vocês, né, gente? Esse aqui é uma base do tapete espiral, que é bem conhecido na plataforma, né? Nossa, existe muitas videoaulas dessa base aqui, mas eu confesso pra vocês que eu ainda não tinha confeccionado essa base. Então, eu aproveitei já e já gravei modelo espiral especial, tá, gente? Especial por quê? Por conta desse acabamento, né, gente? Olha só que riqueza esse acabamento. Olha só esse detalhe, gente. Esse detalhe aqui ficou maravilhoso, né? Agora não mais, mas quando eu gravei aí essa videoaula, tava sucesso, né? Esse detalhezinho aí, eu descobri ele lá no IG da Silvana Machado, né? E esse acabamento também é dela. A gente conversou lá e ela liberou pra mim estar reproduzindo aqui no meu tapetinho, gente. E fez o maior sucesso, faz o maior sucesso, né? Eu tenho recebido bastante fotinhos aí das minhas seguidoras lá do Instagram, das minhas inscritas aqui do YouTube, que estão confeccionando ele em outras cores, em outras combinações de cores maravilhosas aí. Então, é sucesso, tá, gente? Então, aposte nesse modelinho, que é uma novidade aí. Você vai agradar as suas clientes, eu tenho certeza, tá? Então, esse ficou com as medidas de 68 de comprimento por 46 de largura. vocês sabem quem tem a possibilidade de aumentar aqui, fazer o tamanho que vocês quiserem, né? E ele pesou 310 gramas aproximadamente, tá? Essa cor aqui é a cor 31 da Diamante Premium, tá, gente? Da São João, é 100% algodão, tá? Então, por isso que de repente ele pode ter um peso um pouquinho mais leve, mesmo ele tendo esse bico tão elaborado aqui, tá bom, gente? Então, não esqueça de pedir aí pro Nalupa, quando você for procurar, de modelo espiral especial da Trecos e Tarecos, tá bom? Em penúltimo lugar, gente, esse aqui, eu já elaborei ele, já chamei ele como o xodozinho lá do Instagram, que ele tá fazendo bastante sucesso também. Olha só que maravilha, gente! É um modelo super simples, gente, pra mostrar pra vocês que o simples também pode ser bonito, o simples também pode ser barato, o simples também pode ser delicado, gente, olha aí, ó, tá? Esse aqui ficou chamado de tapete acessível, acessível porque qualquer pessoa pode ter acesso à videoaula e aprender a fazer ele, essa videoaula é acessível a qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha feito crochê na vida, ainda, tá? Acessível porque o tanto de barbante que você vai gastar não vai ser muito, e acessível porque você pode estar vendendo ele por um preço acessível, e de repente estar conseguindo arrumar mais clientes, né? Porque hoje em dia a crise tá tão grande que o pessoal não tá investindo tanto em decoração da casa, né? Apesar que o tapete não é só decoração, ele tem a sua utilidade em si, né? Que é tá limpando o pé, tá ali no chão não só pra decorar, né? Tem uma função, jamais vão tirar de uma necessidade o dinheirinho pra colocar em um tapete, né? Então, a gente pode estar fazendo esse modelinho e revendendo ele por um preço mais acessível, porque você vai gastar apenas 234 gramas pra fazer esse tapete aqui, tá? Com as medidas de 63 de comprimento por 50 de largura, tá? Esse aqui também é 100% algodão. Gente, eu esqueci o código da cor, mas é diamante prêmio da São João, tá? E eu vou mostrar pra vocês mais duas combinações de cores que eu fiz nesse mesmo modelo, justamente pra estar inspirando vocês, né? Olha que fofo que ficou esse também, bem mais coloridinho, ó. O mesmo modelinho, mas quase nem lembro o primeiro, né? Porque ficou todo cheio de cor aqui, todo mimosinho, todo mais delicado, ó. Mas é o mesmo modelinho, tá? Pesou praticamente o mesmo tanto de gramas, mesmo que esse rosa aqui não seja 100% algodão. E esse aqui é a linha ouro do diamante prêmio também da São João, mas ele também não é 100% algodão. E mesmo assim, ele não passou muito além das 234 gramas aí do tapete 100% algodão, tá? E, gente, estou preparando pra vocês a videoaula, ele nem tá arrematado ainda, tá, gente? Do mesmo modelinho, ó, só que sem os squares, ó, tá? Vai entrar essa semana pra vocês aí, acredito que lá por terça ou quarta-feira, estará entrando pra vocês a videoaula dele, ó. É o mesmo modelo, tá, gente? Só que sem os squares, porque eu percebo que tem muitas meninas que não gostam muito, né, de trabalhar, assim, com peças que tenham que estar unindo os squares, né? Elas ainda têm um pouco de dificuldade, ou porque não gostam mesmo, né? Então, eu resolvi estar trazendo a versão sem square pra vocês também, tá? Então, aguarde que essa videoaula aqui ainda vai entrar pra vocês. Mas, aquela videoaula desses dois aqui já está prontinha aí, é só você procurar por tapete acessível, tá bom? Faça. E se tiver Instagram, me marca lá pra mim, tá vendo? Eu já estou recebendo várias fotinhos lá, também estou amando ver as combinações de cores de vocês. E eu deixei pra mostrar esses aqui mais recentes por último, justamente porque vocês, é, pra quem é inscrito aqui no meu canal já, é, deve ter visto eles há pouco tempo, né? Então, eu deixei pra mostrar eles mais por último e mostrei os mais antiguinhos na frente. Mas ele, gente, sem palavras pra esse tapetinho aqui. Estou apaixonadérrima nesse tapete. Tá fazendo bastante sucesso aí. Também já tenho recebido muitas fotos lá no Instagram, no Facebook, no meu grupo, no Italegrano, no WhatsApp. Estou amando ver aí a criatividade das minhas amigas, dos meus amigos, é, pra distribuir as cores aí, brincar com as cores nesse modelinho. Gente, tá ficando lindo esse trabalho de vocês, estou amando, tá? Essa videoaula também está disponível já, gente. Gente, o tapete é, o nome dele é tapete outonal, e ele ficou medindo 68 de comprimento por 43 de largura, tá? E ele tem a possibilidade de fazer passadeira. Na videoaula eu explico bem direitinho pra vocês aqui, só vocês trabalhar esse centro aqui, aumentar o tanto de carreiras aí que vocês precisam. E depois ter o cuidado, né, de manter aí o tanto de pontos altos nessa última carreira antes do bico, que seja divisível por sete, né, pra dar certo aqui o bico de acabamento. Só isso que você precisa ter cuidado, tá bom? Mas estão pedindo bastante a videoaula da passadeira, do jogo de banheiro, quem sabe eu não traga pra vocês no futuro aí, essa videoaula também no modelo passadeira. Gente, no vídeo de apresentação dessa peça aí, no vídeo da, na videoaula, eu dou os créditos todinhos pro tio Paulo Araújo, porque eu entendi errado aí no dia que ele veio trazer pra mim as peças, eu entendi que era a criação dele, e eu não vou procurar. Quando as pessoas me procuram, me trazem peça pra mim estar gravando, dizendo que são peças deles, né, eu vou lá na maior alegria gravar e não saio procurando pra ver se realmente não existe a videoaula. Depois de uns dias, eu fiquei sabendo que já existia esse modelinho lá no canal da Carla Cristina e Crochê. Gente, eu tentei contato com ela em várias mídias dela, em todas as redes sociais, pra me retratar, pra pedir desculpa, mas ela não responde nenhuma das mídias, tá, gente? Então, ela também não fala na videoaula dela que é de criação dela, então, eu peço desculpas aqui por esse mal-entendido da minha parte, né, na verdade, ele se inspirou no modelo dela, e ele mudou as cores, né, brincou com as cores aqui, mas o modelo é dela, ele deu uma modificada aqui no final, parece que o tanto de pontos aqui também não bate exatamente com os dela, mas o modelo tá lá na videoaula dela, tá? Então, é isso que aconteceu, tá, gente? Eu não sou artesã que fica roubando o modelo das outras artesãs e não dá os créditos e não, né, não dá honra a quem tem honra. Na verdade, aqui foi um equívoco meu, foi um mal-entendido meu, tá bom? Tanto que eu falo, assim, de boca cheia, que ele é o criador da peça, né, gente? Você acha que eu ia pagar esse mico se eu soubesse? Não, né? Então, foi algo, assim, de coração mesmo, na inocência. Gente, então, do mesmo modelinho outonal, ó, eu fiz nessas cores e fiz nessas cores aqui pra estar mostrando pra vocês como é fácil a gente ter peças aí lindas, maravilhosas, com combinações de cores perfeitas, mesmo com pouco material em casa. De repente, a gente olha as cores que a gente tem disponível lá e pensa, nossa, mas não tem nada a ver uma cor com a outra. Pensa, laranja com rosa, com marrom, será que vai dar certo isso? E o resultado final fica esse, gente, eu amei, maravilhoso. Tanto que, olha, eu confeccionei três peças e tem lá no meu Instagram também um jogo de cozinha dele já, desse modelinho em outras cores. Então, se você quiser dar uma olhadinha, vai lá dar uma olhadinha. Também tem vídeo aqui mostrando o jogo de cozinha dele em outras cores. Então, deixei esse por último, justamente porque ele, esses últimos três que eu mostrei são praticamente as aulas mais recentes que eu tenho aqui no canal, tá? Então, pra você que é da casa, você já deve te conhecer, né? Por isso, eu deixei por último. E eu espero muito ter inspirado vocês hoje, tá? Com essas combinações de cores, com esses modelinhos. Eu vou deixar todos os links na descrição, mas você pode também procurar aí digitando na lupa o nome dos modelos que eu falei pra vocês e sempre colocando da trecos e tarecos aí junto pra dar bem certinho na minha videoaula, tá? Agora, comenta aqui pra mim nos comentários qual foi o modelo que você mais gostou, qual foi a combinação de cores que você mais gostou. Todos eles foram confeccionados no fio 6, tá, gente? E agulha 3,5. E perdão aí pelo vídeo ter ficado tão longo. Eu pensei que eu ia fazer um vídeo super rapidinho, mas aí é bastante coisinha pra gente tá falando e o vídeo vai ficando longo. E eu desejo, gente, que você tenha uma ótima semana, que todos os seus planos venham dar certo, que você consiga produzir bastante, que você consiga vender aí bastante suas peças, né? Que Deus abençoe muito seu caminho, sua vida. E muito obrigada pelo carinho e pela atenção, muito obrigada por estar aqui comigo, aos meus amigos que já são da casa, me acompanhar há um tempo, aos amigos novos que estão chegando. Um beijo no coração de todos vocês. E não deixe de me seguir lá no Instagram, tá, gente? Trecos e tarecos do Underline. Fui! Beijinho! Tchau! Tchau!